Achei? Achei não. Achei sim. Aqui. Achei mesmo? Vem saltar, criança! Viu isso? Viu isso? É a minha passagem pra fora daqui. Recebendo mensagem, encriptando. Concluído. Azul está aí? Senhor verde. É bom ter notícias suas novamente, meu amigo misterioso. Eu encontrei. Finalmente. É uma florzinha muito bonita, não é? Tente uma dose maior. Boa sorte. ote Última eụica do Marka. Boa sorte. Font Camila e folha. Fim. Rápido, tenta95anal. Droga. Ah, meu Deus. Outro fracasso. Sério, quanto você usou? Usei tudo. É hora de nos encontrarmos. Não é seguro. Viver envenenado com raios gama também não é seguro. Pare de procurar flores. Mande uma amostra de sangue. Não posso ajudar você se não deixar. Senhor Verde. Senhor Azul para Nova York. Expresso. Chega de um dia.